Gente, começando mais um vídeo de Resident Evil 3 apresentado por mim, sejam muito bem-vindos peço desde o dia que você deixe o like, muito obrigado, desde o dia também agradeço pelo like e peço bem que você aperte o botão de inscrição para mais detonado 100% deixa eu me equipar aqui com o de olho aqui tem baú aqui aqui não tem baú tem baú aqui o baú vamos pegar aqui granada de mão então quantos explosivos tem 2 né mais 2 explosivos pegar aqui a gaso gaso eu vou assim mesmo eu não tenho mais munição para espingar, né que é um sério problema com você mesmo e aí e aí vamos lá vamos lá vamos lá e aí vamos lá 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 é de zumbi mano, é mal ter um bar abri aqui décimo sexto pra água desbloqueada décimo sexto tem uma bem aqui décimo sexto pra água décimo sexto pro Mas entrava aqui. Vamos lá. Desmoitava trava. Olha só. São duas travas para o troféu. Vamos lá para aqui. Vamos lá. Vamos lá. Duas travas. Eu vou ter que usar alguma vida. Décima menina trava. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que está a minha saúde? Vamos lá. 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 E agora qual é a descida? Essa daqui, essa não é aquela. Droga, mano. E agora? Vamos lá. Estou tentando pegar a Magna aqui, brother. É por ali, olha. Não, não é por ali, não. Como é que eu pego essa Magna, mano? Por aqui. Graças te dou, meu Deus. Falcão Relâmpago. Troféu, Arsenal do Kendo. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Agora eu vou correndo aqui Primeira direita Primeira direita Vou entrar aqui Falta pegar algum item aqui para ficar azul no mapa Explosivo, ótimo Ótimo, peguei explosivo Agora eu vou em frente e pego a primeira esquerda Vamos lá Análise mano, consegui ir Isto é voltando aqui Ah, isso deve ser o caminho O boneco do Charlie Aqui ó O boneco do Charlie O boneco do Charlie O boneco do Charlie Coiza Como é que ninguém no hospital Tinha percebiu tudo isso? O boneco do Charlie Abre esse Como é que ninguém no hospital Uma erva, que ótimo, já posso descartar Uma erva, que ótimo, já posso descartar Uma erva, que ótimo, já posso descartar Uma erva, que ótimo Uma erva, que ótimo, já posso descartar Uma erva, que ótimo, já posso descartar Uma erva, que ótimo Uma erva, que ótimo Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo